Biruta, cadê você, birutinha? Uou! Doutora! Oi, querido! Opa, querida! Dá um tratamento aqui. Não, vem cá, vem cá numa salinha aqui, ó. Uou! Que isso? Você quer ser atendido aqui? Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu tenho uma doença especial aqui. Tenho uma doença especial? Doença do amor. Ah, entendi. Deixa eu ver. Tem gente aqui, não tem não. Não, não, não. Ó, tem alguém usando a dor. Hum, tá calado. Vamos lá pra cima. Ela tá aqui no... Quer conhecer essa vaga aí? Não, a dela não. Não? Não, quem é? Consegue te deitar ou quer que eu te deita? Consigo, consigo, meu amor, óbvio. A Giovanna não é, a Gabi. É a Gabi. Uhum. Ou você eu deito até no chão, minha vida. Qual é seu nome? Meu nome? Hugo. Uhum. Hugo? Isso. Quantos anos você tem, Hugo? 16. 16. 16. 16 aninhos? Uhum. Que baby, hein? Que baby, né? Hum. Pode ser seu. É? É. Você tá disponível assim? Você não tem namorada, não? Não, para você não. Ah. Tá bom, então. De grátis ainda estou disponível. Não. Tem uma alergia à traição. Ah, traição. Isso. É fiel, então. Fiel, 100%. E por que que você tava demorando a me responder, então? Ué, meu amor, porque tava na correria, né? Na correria? Mas eu tava... No meio da correria, minha cabeça tava lá, mas o coração era em outro lugar, entendeu? Ah, é? Outro lugar. Ah, sim. Hum. Entendi. O que que você tá sentindo nesse momento? Nesse momento? Uhum. Ah, dor na cabeça. Dor na cabeça? Uhum. Hum. Há quanto tempo começou essa dor aí na cabeça? Dor na cabeça? Qual das duas? Assim, né? É. Hã? Qual cabeça que tá doendo? Ah, aí você fez uma boa pergunta, entendeu? É. Uhum. É. É uma boa pergunta, né? É. Ah, a de cima mesmo. A de cima? É, a de cima. Tranquilo. Mas quanto tempo que tá doendo essa cabeça aí? Ah, tem... Umas horinhas. Muito estresse, né, vida? Acontece. Você tá estressado, amor? Ah, eu tô precisando que alguém tire meu estresse e eu... Ah, eu acho que eu consigo te estressar. Boa, gostei disso. O que você vai fazer depois daqui? Então, eu ia ali resolver um probleminha com os amigos, daí depois disso eu vou estar disponível. Uhum. Aí, se você quiser se encontrar... Entendi, acho que eu posso te encaixar na minha agenda então. Boa, gostei disso, gostei disso. Acho que eu posso te encaixar aqui no horário aqui, entendeu? Maravilhoso. Oi, doutora. Salve, Avin. Mas eu vou tratar aqui da sua cabeça, pra você não sair com a sua cabeça doendo, tá bom? Isso, por favor. Cê é louco, vai cobrar de me enviar. Cê tá duro? Cê tá duro, cê dorme? Cê quer que eu te faça um pique? Por favor. Cê consegue? Ah, tá. Não. Piquezinho. Você tem muito mais dinheiro que eu, meu filho. Cê roubou minhas amigas. Cê é louco. Aquele dinheiro lá que eu entendi, já foi já. Já foi? Uhum. Rápido. Ligeiro. Pois é, tô com saudade. Entendi. Hoje cê tá com um perfuminho diferente? Já sentiu, vida? Qual que é o cheiro, sabor desse perfume, meu nome? Esse aqui é o Chanel. Number five? É mesmo? Sim. Uou. Esse perfume é bom. Reconheci de longe. É? Uhum. Gostou? Gostei. Gostei. E esse batonzinho hoje é o que? Chocolate com amêndolas? E cacau? Tenho. Tenho. E para sentir esse gostinho? Mais tarde, a gente. Vai poder sentir, entendeu? Mais tarde. Tá bom, então. Vou ficar aguardando. Seu amiguinho tava aí no HP. Que amiguinho? Meu amiguinho aí. Meu amiguinho. Au! Começa com T e termina com Q? Esse? Beleza. É. Esse aí. Legal. Se quiser me avisar, quando ele estiver aí, seria uma boa informação, viu? Tá, chefe? Aham. Sim. Ah, é óbvio que eu vou te avisar. Ah, então, por favor, viu? Obrigado, viu, doutora. De nada. Bom dia, viu? Que cheirosa. Calma aí, bom dia, moleque. Nossa senhora, esse hospital aqui lotado, mano. Não pode brigar, cara. Entra aí. Ô! ZR, tô aqui na garagem. Tô aqui também. Tira o carro de perto aí. Deixa eu ligar aqui pro cara, ver se ele tá pronto. Aí, pega lá. Vai pro lock, manda aqui já qual é ele aqui, hein? Tu vai querer se encontrar? Não entendi, cortou, viado. Tu vai querer se encontrar? Vamos, vamos. Tô só pintando os carros. Eu tô em 15, viado. Tá em 15? Já é. Tô em 17. Nós fiquem em 15 também. A parada é o seguinte, mano. Se for pra se trombar, sem crocodilagem, agir na moral, sem tramoia. Padrãozinho, já é? Vamos fazer o seguinte, então. Brota aqui, na garagem do hospital. Fechou no cinza aqui. Demorou. Valeu. Tô pintando o carro, eu tô colando aí também. Fechou, fechou. Ambrou? Vai, vai, falou. É, ia pôr branco. Aí. Já encosta os carros aqui atrás aqui, ó. O moto também. O cara vai vir aí. Chega aí, Dani. Você tá com o kit aí sobrando, né? Não. Comprei só os três. Tá, tá só. Fica com o que vai que eu desmanho. Se precisar reparar. Ó, faz o seguinte. Geral. Desce aqui na garagem do hospital. Só quero quem já estiver pronto. Já tenha comprado kit médico. Kit reparo, bandagem. Tá com o carro pintado. No esquema. Com mochila. Desce aqui na garagem do hospital. Alguém vai botar no carioca lanche aí? Vai lá com eles, Zé. Comprar um lanche lá no carioca. Tira a arma da mão, né, cara. Tira a arma da mão. Vai salvar o HP aqui em cima, quer? Vai lá. Você quer lanche? Eu faço aqui. Já foi lá comprar, já. Tendo comprar já, Zé. Ficou bonitinho. Vai se trombar com o manequi, minha tropa. Parece que arranharam o teu carro todo, cara. Nossa, parece que judiaram o bichinho. Por quê? O que que deu? Aqui, ó. Tá tudo feio. Tá mesmo. Tá mesmo. Riscaram o carro. Alguém sabe um chapéu branco aí, mano? Nossa. Tenta o chapéu 9 aí pra ver. Se não for o bonézinho pra trás... Aquele que é pra trás, tá ligado? É, mas... É cento e pouco, se eu não me engano. É, cento e pouco mesmo. Cento e dois? Tenta cento e dois aí. Acho que é cento e onze, velho. Putz. Tenta e dois parece ser marimbondo. Cuidado não ficar passando o carro gritando aqui embaixo que dá pra ouvir em cima no hospital. Se tiver policial ali, eles vão descer e vão acalentar, viu? Pode fazer um palpite aí, moderação. Cento e quarenta e três. Aí, já tá bom. Vou esperar a Milena porque o cachorro pegou. Aí eu já vou ir com a HP com ela. Já é, já é. Calma aí, ali, rapá. Ai, cara. Eles tão em... Eles tão em dezessete, mano. Dois nossos vai ter que meter macho. Eu? Eu e a... Você vai meter macho, Mitch? Eu e a... Ai, hein. Uou! 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 A gente tem que ir do... Aham! Uou! Mitch! Você não era disso, viado. Eu sabia que vocês estavam em calma no Discord, dormindo junto, assistindo o filme, mas não esperava isso, viado. É por isso que você tirou o bigode? Não, é por isso que você tirou o bigode. Viado! Por isso que você tirou o bigode, né? Por isso que você tirou o bigode, né? Ele tá aqui em cima, viu? Já é. Já é. Não, já é. Pode ir lá, casal. Ele fica tímido, cara. Ele fica tímido, mas na hora ele se solta, né? Nossa, nem te macho. Não, não faça isso aí, não, velho. Para de conseguir graça. Ah, mito do Jeff. Ah, não. Eu não faço isso, não. Faz sim, rapaz. Faz sim, rapaz. Faz sim, rapaz. Eu tô brincando, eu tô brincando. Não, é verdade. Sei que eu sei, rapaz. Pode ir lá, então. Eu te macho vocês. Já é? Tem um moderador aí, mano? Ô, mano. Eu tô... Você gostou? Deus me livre. Ó, eu vou fazer uma contagem novamente, só pra ver se a gente tá em 15 pessoas, então. Fechou? Ó, vai. BK1. Ale2. Vai. 5K3. Vini4. DR5. A B6. L7. Pirutinha8. Luke9. DG10. 11. A gente foi ficar na cidade e tirar a mochila, né? É bom, é bom. 11, mantém. Cadê? DG. Tô onde? GS12. HS. HS13. GS12. 13, vai. Próximo. FJ14. Falta 1. Milena, ela... O cachorro pegou. Milena, 15? Ah, então já é. 1. Nossa, é tu, Gabi? Nessa bomba véia aqui? Meu Deus. Eu mesmo. Ah, você tá de imitar, né? Nessa bomba véia. Nessa bomba véia. Nessa bomba véia. Tá louco, é rápido, tá? Caramba, cadê o outro carro da Gabi da Chapa? Nessa bomba véia. Pô, mano. Carrinho ruim, velho. O negócio todo feio, velho. Eu que cortei. Cortei de facão. Tirei esse tênis. Esse tênis tá da hora, tu mate. Pô, o motor dele até não cabe no capô aqui, ó. Amiga, vanda logo. Esse motor que tá parecendo um girador. Só o motor mesmo que tá. Cara, é o motor parecido. Ô, BK, vou pegar a Milena lá. Já é. Aí, ó, aí, ó. Esse lerdão aí que tá falando que é o cara aí, ó. O 01 deles. Aí, ó. Já pega aí visual aí, ó. De como eles tão vestidos aí, ó. Mochilinha branca e azul, viu? É, tem o nome deles na mochila. Que é a Careiras. Mano, eu vi dos caras. A maioria deles tá de moto, piada. Eles vão andar com um drive-bike, cara. E... E de Fibate. Tudo de... Corre. Tem muita moto, mano. E de Fibate. Tudo de... Por causa de negociar esse bagulho pra ficar da hora era sem drive-by. Não. Que sem drive-by, mano. Tá maluco. Aí tem que dropar de PT. Vai dar mó treto. Nós vamos morrer pra polícia. Vai assim mesmo. Quem tá de drive-by, ficou de drive-by. Quem tá de imitar, quebra de imitar, mano. Já era. Tá quase todo mundo aqui de drive-by também, velho. Tem três pessoas só imitar. Tem três pessoas só imitar. Salve, Diego Ziz. Deixa eu ver aqui. Diego Zé S. Salve, Diego Zé S. Tamo junto, hein? Mais nóis. Galera, a enquete tá aí. Quem quiser votar, apostar uns pontinhos. Ah, os caras tão de carro também, pô. Carro lotado ainda. Nossa, se eu pego aquele... Elfame Romeu aquilo ali? Dá cons, né? Nossa, se eu pego esse carro, vai lotado. Entra na chapa, pô. Ih, mano. Estão com áudio com quatro pessoas. Boa. Ei, eu tenho um Passat que sento na. Se ele quiser empresta aí, pra quem tiver muita gente no carro. Mas acho que eu preciso ficar. E aí, Bruninha? Não tô te entendendo, Bruninha. Tá chapando, rapá? Alguém não comprou ainda comida, porque eu comprei um monte de comida, mas não vou usar? Ah, me traz um pouco aqui. Eu acho que eu dou a linha, tinha pedido. Onde que tá? Aqui é café, aqui atrás. Vem cá. Aonde? A maioria tá de carro, a carro da FJ. Tem dois caras de motos, ó. Quatro carros. Mas tá com dois, quatro... Mano, eles só tão com duas motos, viado. Olha como vocês passam a carro errada, tá vendo? Não, tinha mais, tinha mais lá na FJ. A maioria dos caras tá de carro, é foda. Foi ou não foi, Birutinha? O Birutinha viu os caras de moto lá na mecânica também, viu? Primeira Guerra do servidor, será, tropa? Só ele que não tá aqui. Será, sim? Primeira Guerra do servidor? Alguém não tem galão de gasolina? Cadê o 01 de vocês? Tá aí? Eu mesmo. Tô, chega aqui. É pra ti, eu tenho um... Falar normal aqui pra galera de cima e não ouvir. Seguinte, tá quantos aí? Quinze? São mesmo. Dois, quatro, seis, oito, dez... Três, sei lá, deve ter quinze, né? Já é, aqui tem quinze também. A parada é o seguinte... É... Vai querer botar uma aposta aí por fora pra recuperar teu dinheiro? Aquele bagulho que eu falei, né, viado? A gente casa quinhentos aí, mas tu falou que não quer casar quinhentos. Tu falou que vai casar a grana que perdeu e é isso, viado. Se eu ganhar... Exatamente. Não vou casar quinhentos. Tu vai ganhar... Tu vai ganhar já a grana que tu tá, mas quinhentos mil, viado. Já é. Se tu perder, tu devolva a grana. Já é. Fechou, então. Não, nós fechamos dessa forma, certo? Por essas ideias. A parada é o seguinte... Quinze pessoas... E é isso, mano. Não quero limitar muita parada, não. Do jeito que tiver aí, boa. Entendeu? Já é? Já é. Se trombou na pista, se quebra e fé. Quer falar alguma coisa? Vai ser a cidade toda, então, no caso. É, na cidade, de preferência. É melhor subir norte não, viado. Por causa da PM. Tu acha? Tu que sabe, viado. É pra dar menos boqueta pra gente. Porque se virar polícia, tu sabe, né? Como é que funciona, né? Por mim, vai aqui mesmo, na cidade, boa. Beleza, então. Já é. Dessa forma, então. Boa, boa. Demorou dessa forma. Quer? Vamos fazer o seguinte. Meia-noite... 25 aí. Já é? Liberado. Demorou. Demorou, é isso. Boa, boa. Tamo junto. Bora aí. Só entrar nos carros. Explicar como é que vai ser. Só seguir aí. Vamos marcar nesse estacionamento aqui, ó. Atrás do banco. Sobe aqui no segundo andar. Tamo no estacionamento do colega da life aqui, mano. Chegou na dança. Ó, perreto. Esses tubarão tá fora da água, né, tropa? Nós vai botar eles na chapa, filho. Vai voltar pro mar mesmo, ó. Tá, seguinte. É... Meia-noite 25, vai tá valendo. Se trombou, pode arrebentar. Já é? Não tem mimimi, não tem nada, mano. Nada que limite. Então... Se trombou, é bala. Fechou? Fechou, velho. Chapa! Entra no carro aí, FJ. E aí, malvadinho? Tá preocupado, pai? Fica num carro, pá. Tá porque eu fiz meu formulário lá na Tubarão. Vou dar PK, né? E aí, muita boa sorte pra você, meu amigo. Vai dar tua consciência, certo? Ha, ha, ha! Já quebrou o vidreiro. Você acha que eu vou te abandonar, biquinho? É, biquinho, não sei não. Tá muito papinho, viu? Amor que é porra. Chapa, bocadas! Muito papinho pra vagabundo. Já abaixa teu... Quebra teu vidro aí, ô Dolinho. É o Biruta, é o Biruta. Não... É o Dolinho, é o Dolinho aqui. É o Biruta aqui também. Já então, mano. Ó, 25. Nós já disposa daqui. Vai atrás dos caras. Viu? Passar a calma. Vamos tentar, mano. Na moralzinha, sem afobar. Como vai ser na cidade? Rapaziadinho que tá de imitar. Se for dropar, consciência, tá ligado? E o resto aí que tiver de drive-by, só cuidado aí com as motos pra não cair, se atropelar. Enfim, demorou? Vamos começar andando junto, primeiramente. Se não trombar os caras, nós se divide e começa a procurar. Já, já é? Piranha interesseira, hoje tu se... Vou até botar uma melodia aqui, viado. Eu tenho que tomar cuidado com a polícia, velho. Eu tenho que tomar cuidado com a polícia aqui, e aí, você vai frage-se. Não é um cabelo. Um, eu estou fazendo de ver. Um, um. 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 Ai, biquinho! Pode ir para que o biquinho vai amassar hoje. Quantas que o Poome hoje, meus amigos? Quantas? Fala, explica para ele, tropa. É o que, Yara? Cadê o menininho? Tá. Tacu nas piranha da Zona Sul. Ó, vai dar o tempo, hein, tropa. Bora. Já vamos descendo aqui, que... Vai dar o tempo aí. Meia-noite que vai começar? 25 agora, daqui a um minuto já. O caminho já foi, já. Bora. Vocês conseguem acompanhar esse carro aqui? Não. Demorou, vamos mais devagar, então. Eu acompanho. É só a lamba mesmo, tá? O resto, nada. Só a lamba e as motos e o resto... Nossa, tropa, se fosse, hein. Era xereca, miado. Quebrar aqui para a praça. As motos não é bom ficar no meio dos carros. É. Ou ficar... É bom ficar atrás mesmo. É bom pegar a tire daqui por cima, tá ligado? Essa ponte na naiva aqui, ó. Mênis aqui, ó. Ponte em C. Tá ligado? Já vira aeroporto. Relaxa, malvadinha. Nós vai procurar, pô. Nós não vai ficar parado não, mesmo. Aí eu falo nas ponte, porque as ponte tem acesso à cidade inteira e tem um hanground todo. Não, eu tô vendo um L, viado. Ali em cima, mano. É. É. O que eu tô vendo? Tá ligado? O que? O 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 o? É. É. O que? É. O maior problema, tropa, é que eu sou o primeiro do comboio Resumindo Eu sou o primeiro contato, tá ligado? Se, sei lá, os caras estão dropados aqui na esquina O primeiro a morrer vai ser eu Tá ligado? Sim Eu sou burro, hein, americano Está acontecendo uma rádio agora Barragem e limpa aqui Barragem e limpa ali Obrigado Tá, vamos procurar mais um pouquinho Se a gente não achar, a gente se divide, já é Vamos fazer a primeira divisão no seguinte Um comboio aí, meio, meio, fechou Ó, é Vem eu As duas Lambo E um Audi É, FJ, tu tá em qual carro? Qual Lamborghini? Tá, então Tu guia o comboio Com as duas Audi e a Urus, fechou? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, malvadinha, a Urus E as duas Audi Vai lá, vai lá, outra Audi Vai lá, vai lá, vai lá Ah, eles tão aí? Já é, já é, então Sentido o quê? Mega mal Tá, vem comigo, o resto da rapaziada Visual, visual Visual, sentido mega mal Só cuidado agora, hein Ô, vê se esse porta-malabre Calma, calma Pode ter dropado também, mano É, pode ter dropado, tá ligado? Não tem essa de não poder dropar, não Eu acho que é só você Não conseguiu Tá, calma aí Ó, eles tão próximos aqui da Groove, mano Nossa, moto Visual de uma moto Pois não, pega essa moto aqui Talvez a Audi vai bater com a moto aqui agora Na Benz Viu ela, o Audi? Vai pra direita, ô Gabi, Gabi Pra direita, pra direita Isso, isso Aqui, aqui, aqui É, uma moto É deles, é deles Mataram o nosso? Chegou a polícia já, viu? Chegou a polícia Já é Cadê a Uru? Não, não, eu tô na Uru Eles tão aplicando aqui perto da praça Sim, 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 sim É uma moto de drive-by Polícia da tarde, gente Vai direita, eu acho É, pior que trocar a tira aqui Trocar a tira no meio da praça vai ser foda mesmo Tô pegando visual, Dolinho Todos os quatro cantos, mano Fica olhando a costa, viado Fica garantindo a costa aí Eu tô olhando pra cima Tem um da raia aqui, não, vem? Ó, tem um lado do vermelho Eles tão vermelho? Sozinho, ele tá sozinho Ele tá sozinho Vai ser vermelho Do lado vermelho? Vou pegar a raia Ó, só cuidado Pra não emocionar Pra não emocionar, viado Às vezes isso aí é bint, tá? Tem fêmeo na mão, deixa eu ficar Cuidado Eu parei de olhar com a sua Saca, a X-6 da atrás Ah, suado A Uru tá do Platão Praça Ele subiu aqui em sentido... Forte race Forte race Vem comigo, out Vem comigo, out Sou eu, sou eu Eu subi forte race Tiro, tiro, tiro Tiro o posto, posto Qual posto? Vanilla Vanilla, já é É vocês? Não, 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 não Tá, eu que vi esse aqui, tá? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui A Yara morreu? Tá, a Yara morreu Provavelmente o Uso também, né? Já é Dá pra recuperar o corpo deles, véi? Não, né? Tá, tô aqui na praça, ó Provavelmente Polícia já Deve ter pegou aqui o corpo da Yara, tá ligado? Não é nem bom ficar roletando muito aqui, não, mano Não roleta muito aqui, não Vamos vazar Sai de pé, sai de pé, sai de pé Porque daí A polícia vai querer quebrar vocês, tá ligado? Se tiver... Tá suave A arma é o de menos Vamos focar na parada Vamos focar pra ganhar o bagulho Mano, tinha um deles morocando sozinho, ó Ali pela Sport Racing, tá ligado? Vamos subir BC aqui Vem gerar o BC Vamos novamente aí Não quer subir por norte não, BKT Tem... 5 VTS, velho 2 Grae Tá louco, velho Tem construção baixa também Mano, o pior de tudo é que não tem regra o bagulho Os caras já devem estar dropados De algum tanto ali, velho Tem algum visual deles? Não, né? Tem uma construção baixa aqui, ó Construção baixa? Quanto? Só um? Só um, só um Tipo assim, FJ Eu vou te falar a real Se eles ficarem dropados, viado É pior pra eles Porque se der tiro Eles vão ter que entrar no carro A polícia vai vir, tá ligado? Até eles entrarem no carro A polícia comeu eles Então, tipo assim Se eles quiserem ficar dropados Eles ficam, viado Mas aí a gente vai ficar atirando neles Pra eles se dar mal Mas não foi drive-by não, viado Foi drive-by, quer dizer Foi dropado, certeza? Foi drive-by, cara Não, não Que polícia, assim, cara Não foi polícia não, mano Polícia nem tinha chegado, velho Se não sabe, não fala, mano Quer deixar os caras virem pra nós, mano Ó, escuta A parada de pegar corpo Não se preocupa com arma, viado Não foca em pegar corpo Se tá vendo que os caras tão em cima Ou se a polícia tiver em cima Só pega o corpo Se realmente a polícia não tiver Indo no local do tiro E tiver suave, tá ligado? Então, praia sentido Praia sentido Café É É, pra isso que é de café É, pra isso que é de café Tem geral junto aqui, mano Muito movimento de polícia ali pela... Eu vou te falar Eu acho que eles podem até Ter se lascado nessa aí com a polícia, tá? Rapaziada Tô dizendo que vocês estão aí Quem não se perdeu? Benes, Benes, Benes Benes, Groove Sentido mega mal Morreu O cachorro tá mordendo a Milena toda hora, vai Aqui, carro deles, carro deles, caralho Arrebentou, arrebentou Ah, não, viado Caraca, PC Não, cara Por quê? Meu Deus Qual o sentido? Cara, nunca crash Eu nunca crash, velho Meu Deus, cara Meu Deus, velho Cacete, mano Mano, eu nunca crash, velho Ah, mano Se eu voltar morrendo Eu vou ficar muito triste Eu não tô nem zoando Se eu voltar morrendo Eu vou ficar muito triste Pior que não, Hking Eu não crash, mano Raramente eu crash, viado Eu não crash, mano Muito difícil, velho E a falsidade não penetra Aqui a música Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui Matamos quantos ali no carro? Um ou dois? Tô de rolê na rola Cê sabe clima tá quente De rolê que não pulso mais de 20k no dente Carro conversível deixa nós mais atraente Que ideia mais pra frente X9 X9, nós enfoca com as correntes Eu no rap é porque zerei o game Eu tô tipo o backup O ano de nova BM Antigamente eu roletava pelo morro Vê, inclusive, ela Nós passou muito sufoco A vista é linda aqui Do topo da favela Eu vejo o mar O céu, por isso Eu nunca saio dela Cês vão presenciar Mais um favelador no topo Que não tinha nada E tava no fundo do porto Vai logo Pronto, vai cantar a música inteira Nossa, véi Meu Deus, me ajude, por favor O Senhor é meu pastor E nada me faltará Galera, voltei Cachorro me pegou Dolly, mesma lock Dolly, mesma lock Alguém nosso morreu Alguém dos caras morreu Matou quantos? Dolly Aqui, aqui, aqui Já pulou P2 Pula P2, pula P2 Eu vim buscar a Milena O cachorro mordou ela de novo Ai Ela é isso O policial chegou aqui Da QTA, da QTA Viu que a polícia chegou Da QTA Ó, visual de um áudio Passando a sentida Chega HP Não, não, não QTA, todo mundo Sentida HP não Atualiza no áudio No áudio Atualiza no áudio, luck Sentida Vanilla Sentida Vanilla Vanilla, já é, já é Tô Vanilla, tô Vanilla Tô Vanilla Atualiza, atualiza Atualiza Voltaram no áudio, Vanilla Tá, tá Posto Vanilla, posto Vanilla Vai enviando Visual, pessoal Vamos dar a volta mesmo Já é, já é Visual dele Viu, Vênis Vênis, Vênis, Vênis Sentido Vênis aqui Passou Vênis Virou esquerda Sentido Groove Passando Groove agora Na frente Vai atrás As motos Tá de trás Me vai, revisa Passar Mega Mal agora Sentido Balas Bagus Sentido atrás Sentido atrás Sentido atrás de você Virou esquerda Sentido Marrom 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 Você tá me atirando Cuidado, a polícia tá toda atrás de vocês aí, mano Nossa, o Audi ali Não vai atrás, não vai atrás do Audi Polícia tá atrás do Audi, não vai atrás Boa, 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 já é, já é, já é Boa, boa, lindo Cuidado, viado, cuidado, ó Não vai adiantar trocar com o Audi agora, FJ Segura, viado Polícia toda tá aí, mano Cabeça Compensa mais da QT do que tentar matar ele e morrer, viado Ó lá, ó lá, um carro azul ali na frente Ou era uma FJ morreu? Eu falei, viado Pois é, mas não adianta focar agora no Audi, sendo que a polícia tá toda atrás do Audi pra matar vocês, véi É questão de cabeça, pô, consciência Eu dei QT do Audi duas vezes porque vi que tinha a polícia atrás, mano Não adianta nem reclamar da polícia, tá ligado, tropa? Porque querendo ou não, os caras vão estar atrás dos paros Sabendo que a polícia tá atrás dos caras, mano, é da QT arraviado Não sei, mano Boa ideia, Doli Cara, não precisa reagrupar, não Mantém andando Evita passar onde teve trocação E se ver visual, atualiza cal A gente matou mais ou menos quantos, cês tem ideia? O FJ acho que matou Eu tenho certeza que ele matou dois Lá no açougue Se ele matou antes, lá no açougue Seis, sete Por aí Ou mais Ou mais, já é Então digamos que ainda tem uns cinco dos caras aí na pista Fora os que devem ter morrido pra polícia Então vamos ficar aí no visual, tá ligado? Nossa, viu a moto ali? Moto passando praça agora sentido mecânica Será? Tá com a mesma cor de moto, Dali Ah, vai tomar então Quero nem saber É, acho que ele roubou e vai pintar Eu acho que esse cara que roubou a moto vai pintar Eu acho que ele roubou zero Porque tá de jeito Já é Dá pra pegar o corpo lá no açougue? Ali Vamos lá então Tem dois, eu acho Cara, já gastou tudo Eu tenho as minhas só Não, não Tem L da safe, joga da sua Não, não Se tiver mais cinquentinha é bom A cala zero Tá pra trás aqui Passou aqui Mas tem L da polícia aqui Tem L da polícia aqui Pode dar QTA Mano, eu acho que a polícia pegou o corpo Pegou, pegou Provavelmente pegou Só da QTA Mano, é que tá sozinho o carro? Não, mas eu não tô com medo O cara é vagabundo, né, troca? Eu tenho Vê o corpo já pega, né, mano? Passa fome de arma e olha que eles nem compram a parada Vamos lá, a gente tá em quantos aqui? Eu, Dolinho, Gabi, Ale, 4 Quem mais? Lucky Vini, 6 Quem mais? Milena, 7 DG, 8 Quem é outro? DG, DG DG, 8 Já é Ele deu uma galerinha também, velho Mano, se divide aí Eu não tô com visual nenhum dos caras, tá? Não sei se eles estão dropados Se morreram tudo pra polícia Miss Arena, passei agora lá Não tinha ninguém A Gabi falou que estava atrás DP da praça Do P? Da praça, DP da praça Que é da praça? Passou um carro atrás, passou um carro atrás Eu falei DP Audi, Audi, visual do Audi É... Groove, groove, groove Sentido Miss Bank Arena Vai atualizando ali Tá pegando pra aí, PK Policendo pra aí Lixeiro Tá passando atrás do lixeiro Aqui na cima do lixeiro Hum, viado Eu tomei, mano Caraca, velho Me deu tapinha, hein, velho Nossa senhora Me deu tapinha, viado Jogou bem, mano Tenho o que falar Jogou bem Jogou bem, jogou bem Deixa eu ver se eu tô acertado aqui Até lá, mano Tenho o que falar não, tropa O cara jogou bem mesmo, viado Ah, tem um dedo dropado aqui Nossa, o cara é da polícia também, ó Caraca, achei que ia matar esse cara do carro Cadê o carro, velho? Cadê o carro que tava aqui na frente? Aquele ali já vai ser arrebentado pela polícia Não é possível que ele vai... Mano, aí ele deu QT Não acredito nisso, viado Mano, qual a chance, velho? Morreu esse cara aqui? Acho que ele dropou Não é possível, não é possível Impossível O cara literalmente arrebentou o graé da polícia de bala O L deu QTA e não matou ele Ele tá onde? Tá escondido? É o Dolinho com esse carro? Eu não sei se é o Dolinho Não, é ele Ah, o Dolinho morreu bem aqui, ó, galera Na passada o Dolinho já morreu Aquele mano ali tava com muita mira, tá? Sem caô Entrar no rádio aqui Ó a Gabi Nossa, me matar a Gabi Consegue multar? Nossa, ela morreu Mas Gabi mata, Gabi mata, Gabi mata, Gabi mata, Gabi mata Gabi mata Aí agora o L vai focar o quê? Na Gabi Ah, vai atrás da moto Tem dentro do lixeiro, Guilherme Boa, L Alguma coisa você fez, né? É que esse L aqui vai matar os dois? Eu não sei se é mais duro o piloto Ou o atirador desse L, Guilherme Eu matei um aqui Matou? Doença, eu matou Tem mais um cara? Tem, tem mais um cara Tem mais um cara Tem mais um cara ali na moto Tem mais um cara ali na moto Tem mais um cara ali na moto Ah, tem um cara dentro do lixeiro, Guilherme Dá pra matar Tem mais um cara bom, não é? Tem um cara dropado Tem um cara dropado No murinho, Guilherme Dá sentido Meio de arena, tá ligado? Na frente tem um murinho Agora provavelmente vai lá nos moleque Tem que ter cuidado, velho Onde que tá o LFA, Guilherme? Tá na frente do LFA LFA, eu acho Clica naquele murinho ali? Tá, 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 tá Se nós tentar matar ele A polícia vai matar nós Ele tá na moita, velho Tem um cara dentro do lixeiro, velho Vini, tá aí? Tá aqui, tá aqui 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 Tá, vamos regrupar Não tem que matar o LFA, tá? É, nós não ouviu ninguém A Gabi não morreu, velho Os cara apinou muito Os cara da moto é ruim, troca Papo reto Aí me acerta uma bala A mil por hora Como é que pode, né? Mano, faz o seguinte Pronto Aí, viado A carro foi atualizada Quase morreu do out, velho Tem ele e os dois da moto Se os dois da moto não morreram, viado Esse aí só tem que ter cuidado, viado Boa! Amassou, viado Tem cara do lixeiro aqui, velho Do lixeiro, lixeiro Ó, aí chegou a polícia Agora é hora de dar QTA, velho De dentro Eu peguei o Lexus, tá? Lexus, sou eu Viado, dropar aqui é doideira, mano Matou, boa Ua, lindo Agora entra nos carros e dá QTA, viado Tá nos carros e dá QTA Tá dando bom, galera Tá dando bom Eu acho que tem um da moto, tá ligado? Na frente do Maze Bank aqui Aqui embaixo Pegaram o corpo do Dolinho já O meu é que eu dei NC, né? Mas se eles tiverem salvo do Dolinho Qualquer coisa eu Eu dei NC depois lá no hospital Ó, fizeram o certo A polícia chegou QTA, resgatou o corpo Essa é a play, mano Essa é a play, tá ligado? Eu acho, galera Que só Tem dois agora E é os da moto, viado É os da moto, viado É os da moto É os da moto Vamos ver se nós achamos eles por aqui Nossa, tá aparecendo meia sombra ali Eu não sei se a galera vê E eu acho que ainda faltam os caras da moto, galera Pelo que eu não tenho o ID dos caras Não dá nem pra saber, velho Se eles são vivos ainda Sem visual Tinha a moto com dois Eu acho que ainda tem os dois da moto Sem visual, velho Vamos ver se a polícia chegou a pegar os corpos lá Que nós desmaiou Agora aqui no Pichero Pior que eu não tenho o contato desses caras, velho Se não, eu ligava pra eles Já tem dois corpos aqui Pra ver se Pra ver se Terminou ou não Essa lambo eu acho que não é nossa Eu tô achando que é os caras que tão andando nessa lambo Deixa eu ver se eu tô com a um Já terminou Ale Ale aqui Era pra mim ter pegado ele Ó, ó Não, a moto é nossa Pois é, mano Os caras de drive-by pinou tudo na Gabi Em mim, me dá uma bala, né Que zica, biado Os caras me pôcaram ali que eu dropei Eu dei tudo na caba deles Não mata, velho Não sei se tava no chapéu Nem percebi De capaz que eles veio lá, velho Ó, ó Ó Ó Ó, dropou, dropou, dropou Tão vivos ainda Tropa os dois de moto Ó, ele vai trombar com os nossos caras aqui agora, eu acho Ó Ó, ó, ó DG, DG, viu, DG, viu Oi, eu vi um dos caras aqui Um dos caras, biado É o 5K, é o 5K, é o 5K Apartamento do BK antigo, tá ligado? Apartamento do BK antigo Imobiliário, você fala? Cadê os caras? Não, não, não Imobiliário não, pô Vou pegar aqui o Indade, um deles 1195 Vai trombar com o 5K aqui agora, eu acho Polícia Voltando Eles foram sentido Apartamento do BK, tá ligado? Aqui no vermelho Ó NFA É esses aqui, os últimos, eu acho, tropa Ondas aqui, Ondas aqui Café Do outro lado lá, BN e tal Ó Trombou, 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 trombou Ué Cadê cá, Olê? Eu acho que construção alta aqui, ó Passando vermelho agora Passando vermelho? Cadê? Isso Só o Liza Eles viraram, não tô vendo Ó, passou vermelho, acho que esse Vai voltar na lei, vai voltar na lei É, ele Ó, virou Tá no estacionamento, tá no estacionamento A polícia tá atrás, cuidado Nossa Matei um, matei um 5K matou um, nossa, 5K massou o viado Vai atrás, vai Polícia tá atrás, tem que ter cuidado Virou esquerda, virou esquerda Cuidado com a polícia, velho Tá quebrando a lei, a polícia tá quebrando a lei Nossa, me acertou ainda Tá lá, tá aí Tá lá, tá aí Tá sozinho Tá no verde, virou vermelho P2 no vermelho Continua o reto Tá drive Caiu Droppou o Gabi Gabi, só mais você, Gabi Vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi Vai Gabi Boa No rola No rola No rola Tá tancando tudo Porra, é Porra, é Medi o pé, medi o pé Ele tava só na moto Boa, é isso Acho que acabou Sparra agora Ai, até engasguei Viado Eu acho que acabou, chat Não sei Nossa, a Gabi amassou, velho Tem mais, tem mais, tem mais Nossa, vai puxando a Milena Tem mais, tropa Nossa, Milena Mas esse pixel também Como é boa? Vi ele, vi ele, vi ele Tá livre, tô livre Tá aqui no mês Tá aqui no mês Tá aqui na minha frente Tem mais um Bênis Tô vendo aqui, ó Tá na ponte Ele tá na minha frente aqui, ó Ele tá na minha frente Deixa esse, deixa esse Deixa esse Vamos ajudar o 5K Ele tá focando aqui de graça, velho Ele tá aqui na minha frente, velho Tá Boa 5K, boa 5K Pega pixel e dropa Mata ele Só mais você, irmão Vai 5K, vai 5K, vai 5K Ah, acabou a mule Ah, acabou a mule Caraca Ele tá de subir, tá de subir Ele tá de subir, ele tá de subir Eu tô sem mule, velho Acabou aqui Não Vamos fazer não. Tamo chegando aqui, ó. Ninguém tem mone de sub, né, velho? Vou tropear nele aqui. Trope aqui, ó, assim, que tá indo. Ninguém tem mone de sub? Vai, Vini, vai, Vini, vai, Vini. Tá vendo a minha moto? Tá vendo a minha moto? Tá vendo a minha moto? Tá vendo a minha reta. Tá vendo a minha reta correndo aqui, velho? Mas quem tá vendo? Ele vai entrar, ele vai entrar. Ele vai entrar no bagulho aqui, velho. Ele vai entrar no bagulho aqui, velho. Tô correndo, velho. Fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda. Vai entrar, vai entrar. Não entrou, não entrou. Tá na... Entrou agora, entrou agora, entrou agora. Não entrou. Nossa, tá de imitar, chat. Nossa, em cá vai morrer. Cuidado, sim. Boa! Boa, DG! Boa, DG! Lindo, lindo, lindo. A Gabi morreu, pelo que eu vi, tropa. Teve treta aqui no... Na Benz, ó. A Gabi morreu aqui, ó. Certeza. Esse aqui, eu acho. Ele aqui, ó. Ele mesmo. Ele passou exatamente a quadra onde ele tá. Ah, a Gabi morreu. A Gabi morreu, tropa. Mano, eu tô sem mono, então, viado. É com vocês, tá ligado, viado? Ah, onde? Não sei, velho. Acabou. Acabou, mãe. O que? Na Colândia, cadê? Ah, o... Mano, o galera tá em cima, viado. Nem vale a pena, viado. É, o galera tá em cima dele, velho. Ah, o... A polícia matou ele. A polícia matou ele. Tá met. A polícia matou ele? Tem um monte de VTR ali, aham. 100% que ele foi mono. O ruim do Sincai é que ele passa a calça sem saber, vocês viram? A polícia matou ele. Ele não sabe, viado. Ele só deduz a parada. CK é errada, né, velho? Medical. Boa aquela hora. O... A Yara e o Ruso morreu pra quem? Aí o Sincai foi pra polícia. Ele nem sabe, velho. Ainda tem esse mano aqui, velho. Cara, eu te pergunto. Boa, pegou. Mano, sobre o meu carro, deixa o carro... Polícia provavelmente matou a Gabi. Sim, sim, pegou. Faz o seguinte, melhor o... Ô, DG, vem aqui comigo que eu vou guardar meu carro. Só que minha gasolina tá acabando. Tá acabando? Tá, então... Faz o seguinte. Agora ele sai e eu troco a não ser encada aí, hein? Deixa eu ver. TBR, pai, vamos lá pra frente. Tá escondidinho aqui. Acho que ele tá aqui, ó. Ué, cadê ele? Ó. Tá passando o que a gente dizia. A polícia viu, ó. O PRF viu. Passou o carro. Ou não. Tu vai pegar uma LPA? Boa. Ou não. Só dá QTA, velho. Peguei, peguei. Não tem porquê eles fazerem alguma coisa não. Deram QTA. Ou não. Ainda tem um mano vivo, velho. Ó, a polícia vai passar ali e não passou. Já tá aqui. Viva um firme e forte, cadê ele? Fica, Mac, aí, rapaziada. Foi que eu te busco, anjo, velho. Acidente. Esse cara, ele tá... Ele tá se escondendo bem, velho. Vou te falar. Eu tô aqui pra vigir, mas ela não tá atendendo, não. Ou ela foi presa ou ela foi desmanhada, irmão. Só não viu porque não tá de vermelho, entendeu? É, mas não acabou, né? Acho que esse é o último, chat. Não tem. Eu acho que quem tinha é o Biru, tá? Contato de muni de sub, velho. Acredito que esse TBR, ele é o último, velho. Apesar do meu desempenho, eu não ter conseguido demonstrar minhas habilidades... Como eu não consegui demonstrar minhas habilidades... Os moleque tão jogando muito, velho. Sério mesmo. Ele já tá se movimentando... Não tem nada aqui, né, Benis? Benis passou a calca e não tem bem. Esse cara tava no meio da nossa. Ele tava nos midim, velho. Ele tava nos midim da Benis. Mas não tá mais na Benis. Ó, NFA vai passar. Sipa, que vai ver. Ele entrou na loja. Eu não sei se viu. É, Sipa, eu vi um cara correndo aqui pra ele na lojinha, piada. Não sei se era roupa dele. Era um cara de roupa azul, piada. Ele na lojinha do Vanilla aqui. Então é ele. Vem aqui, vem aqui. Nossa, pode ser esse cara pegar esse pixel. Se bem que o pixel da lojinha não é tão roubado, né? Ele entrou pro cofre, tá ligado? Eu não sei se é deles, né? Entrou um cara pra dentro da lojinha e se escondeu, tá ligado? Xiii, mano, ele tá de sub, velho. É... Pode ser moiado, hein? Ele fez uma boa calca. Aqui, ó, dentro da lojinha, tá ligado? Ele fez uma boa calca. Mano, eu vou puxar nesse cara aqui, velho. Peraí, peraí, peraí. Segura, segura, velho. Segura, mano. Tá, agora não. Tô esperando que vocês chegarem. Só passar calca, deixa o rapaziada chegar e vocês puxam junto, velho. Essa URUS tem que ter cuidado também, mano. O helicóptero da polícia já tá aqui em cima, fazendo o que eu não sei. Deixa eu ver quem é, viado. Não é um ligeirinho aqui não, né, viado? Nossa, aí vai dar merda. Nossa, a polícia matou ele. Cadê ele? Ralei, ralei, tem carinho. Tem uma da lojinha do Europa também, mano. Tem uma da lojinha do Europa também, mano. Tem uma da lojinha do Europa também, mano. E quem atirou? Nossa, tô atirando até na manhã, velho. Ó, só a polícia fazendo RDM aqui, ó. Aqui foi RDMzão, hein? Aqui foi RDMzão. A menina entrou pra comprar o bagulho e a polícia matou. Aqui foi RDMzão bolado. Já era, a polícia encurralou ele lá na lojinha do Vanilla, né, eu acho. Já que tem mais alguém atirando, chat, ou é ele? É ele. É ele. Ó, as coxas vão ruxar lá dentro, será? Olha, acredito que esse é o último, velho. Assim, aqui o que pode acontecer? A polícia dá QTA, mas ele sabe que tem um cara lá dentro. Não é possível que eles vão dar QTA, porque se fosse da TUC, eu duvido que eles dariam. Ou esse cara vai sair e tentar dar fuga. E aí vai morrer de qualquer jeito. A moto da PRF chegou, já tem uma BTN rondando, ele pode dar a polícia marcando. Vai pousar. Provavelmente pra dropar um atirador aqui em cima. Cara, vou te falar, é perigoso eles nem ruxar, velho, nesse cara. Sem caô. Mano, se esse cara fizesse um highlight na polícia, seria bem engraçado, tá? Que isso, tá? Ah, em P5. Nossa, vai ruxar. Foi indo na favela ali, velho. Deixa eu ficar aqui pra não atrapalhar ele. Cara, aí tá... Tem ideia... Matou dois, velho! É, a viatura vai ruxar nele. Eu tô de Staser aqui na primária, alguém assume aqui. Matou mais um. Nossa, acabou a munição, viado! Nossa, matou três, jogou muito, velho. Jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Vamos, pessoal, hein, velho? De novo esse polvo, velho. De novo esse polvo, velho, hein. Tipo, aqui acabou agora, eu acho. Viado, vou te falar. Ela morreu, mano. Se a muni não acaba... Mano, o cara que tava em cima da lojinha de roupa do Vanilla, viado. Era a polícia ou era dos caras? Lajinha de roupa do Vanilla. Tem mais alguém, será? Ah. Acho que não. Tomado tiro lá de cima, se eu não me engano. Se a muni dele não acaba, eu acho que ele mata mais uns dois, viado. Ué? O que é isso? O que é isso, velho? Tá escateado. Pra sair de perto desse Vanilla, velho, aí. Que tá mó... Mano, aí, vocês viram como é que é a trocação, troca? Nesse tipo de situação? É... Em guerra ou em um que for. Mano, atirou, matou. É QTA, viado. Não é ficar rodando, não é ficar passeando. Viu que a polícia tá atrás? Não fica aí na trás dos caras, porque daí vai morrer. Tá ligado? É sabedoria, mano. Tá ligado? Infelizmente, não consegui ter um... Bom desempenho, porque o cara acabou comigo ali. Mas os moleques apresentam, ó, viado. E é isso, ganhamos, tá ligado?